A presidente Dilma Rousseff vetou todo o projeto de lei que previa a implantação de faixas de pedestre perto de escolas. O veto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Os motivos apresentados pela presidente foram a falta de critérios técnicos e das necessidades concretas para a implementação da medida. Ainda segundo o veto, o projeto não leva em conta a vontade da população envolvida e impõe gastos ao poder local. Mas a população não concorda com o que disse a presidente. Você vê, a gente não tem quase estacionamento, né? Então ou para do outro lado ou para mais atrás e é obrigado a ter, devia ter. As crianças correm risco, os pais correm risco. Aqui tem ajuda muito, eu acho que eu apoio totalmente, é necessário. Eu acho isso muito importante, tanto para a segurança, não só dos estudantes, mas eu acho assim, do pedestre em geral, né? A faixa de pedestres deve ser colocada num raio de um quilômetro, segundo o projeto, das escolas públicas ou privadas situadas em áreas urbanas. O projeto prevê também a construção de passarelas ou passagens subterrâneas perto das instituições. De acordo com o Departamento de Trânsito do Distrito Federal, 95% dos acidentes com crianças ocorrem em cruzamentos e esquinas. Outro dado relevante é que 44% dos mortos em acidentes de trânsito são por atropelamentos. Ainda segundo o Detran, antes de se instalar uma faixa de pedestre, é importante saber se ela está no caminho natural do pedestre, se é o melhor local para a travessia, se apresenta condições seguras para pedestre e motorista, se apresenta condições básicas de travessia e se terá a largura adequada para o volume de pedestres. Para este especialista, os motivos do veto são razoáveis. Ele diz que mesmo rejeitado, o texto serve para estimular o debate sobre o tema. Esse projeto de lei traz a discussão o seguinte, gestor, você não está fazendo seu dever de casa. Gestor municipal, você não está fazendo seu dever de casa. Se alguém está pensando em mandar colocar a faixa de pedestre para qualquer lugar, certo, em todas as cidades, é porque o gestor daquele da cidade não está trabalhando. De acordo com a Constituição, o Congresso Nacional ainda tem 30 dias para apreciar o veto. Se o veto for mantido, a lei não entra em vigor, mas se o Congresso decidir derrubar o veto, o projeto será reenviado à Presidente da República e se tornará lei.